Vai, pé pra trás. Equilibra, equilibra. Pé pra trás. Equilibra, não freia não, pode subir. Vai. Isso. Vai, bem rápido agora. Segura, pião. Deixa ele na frente, filho. No skate, vai, sua vez. Mão no freio, viu? Isso. Vai, vai na minha frente. Isso, desce bem devagarzinho, com a mão no freio. Vai, bem devagarzinho, vai, pode ir. Vai, devagarzinho. Com o pé no chão, isso. Isso. Aí. Pé pra trás agora. Agora, equilibra. Equilibra, aqui já pode equilibrar. Pé pra trás. Isso. Pé pra trás. Tá, moleque. Muito bem, dá um tchau aqui pra câmera. Assim, ó. Muito bem. Força. Força. Tchau, tchau.